Bom dia pessoal aqui é Daniel Souza do canal DS. Hoje eu vou falar mais uma vez da máquina de costura. O que está acontecendo? Essa daqui é uma máquina precisa cinja e há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando do porque que embolava a linha né. A linha estava embolando aí eu mostrei para vocês aqui que dentro desse espaço onde vai o carretel vai a bobina tinha dois parafusinhos que regulando ali resolvi o problema e resolveu. Agora ela está com outro problema depois de um ano e meio acho está batendo está travando né de vez em quando ela está travando na hora de costurar minha esposa vai costurar e trava. E eu vou tentar identificar esse problema agora. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui de novo na caixa da bobina. Vocês estão vendo ela aí? Eu vou remover aqui para vocês verem e sempre, sempre, antes de qualquer coisa é limpeza. Antes de fazer qualquer trabalho nela é limpeza. Virei a chavinha ali ó, vocês viram? Essa chave eu virei ó, tá vendo? É a travenha que segura a caixa. Estou tentando segurar o celular aqui, mas tá complicado. Vamos lá, ó, fechei, vou travar, mas eu vou soltar ela, destravei e agora eu vou tirar ela dali. Sempre tenho dificuldade de tirar essa bobina daqui. Pronto, consegui. Retirei. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, uma limpeza. Parece que não, mas a limpeza é fundamental, viu? Às vezes uma limpeza resolve um problema sério. Vou afastar um pouquinho aqui, senão eu não consigo trabalhar. Pode estar usando um pincel. Aqui você consegue remover todo o resíduo de linha. Limpa, deixa direitinho. Acho que aqui tá beleza. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, é que no vídeo que eu fiz da bobina, que tava ali embolando, o vídeo ficou bem ruim. Mas mesmo assim resolveu o problema de muita gente. Deixa eu tentar focar aqui. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês o parafusinho da caixa da bobina. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá vendo esses dois parafusinhos aí, ó? Um aqui e o outro aqui. Quando a sua linha começar a embolar e você não entende por que que tá embolando tanto, tá quebrando, dá uma ligeira torcida nesse parafuso pra ajustar. Aqui você vai ajustar a tensão da pressão que segura a bobina. Provavelmente já vai resolver, porque resolveu muitos casos no último vídeo que eu fiz aí da linha embolando. Mas não é isso que eu quero mostrar hoje. Hoje eu quero tentar resolver o problema porque tá travando de vez em quando. E tá batendo muito seco, tá? Esse aqui tá resolvido. Beleza. Já foi feita a limpeza aqui na caixa, onde fica a caixa da bobina. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa tampa de cima, soltando esse parafuso e esse outro aqui. É, eu não sei qual que é a máquina de vocês, mas essa daqui eu já mostrei, é uma cinza precisa. Eu vou abrir e já mostro pra vocês. Pra soltar essa tampa, pessoal, eu soltei o parafuso aqui e o outro aqui. Dois parafusos. O que que eu vou fazer? Centraliza aqui e aqui, deixa centralizadinho e afasta o tensor. É só puxar aqui com cuidadinho. Já soltou. Por que que eu tô abrindo aqui? Porque a máquina tá travando. Eu quero checar se não tá, não tem sujeira aqui dentro, se tá faltando óleo. Eu vou agora tentar descobrir esse defeito e já explico pra vocês, tá bom? Pessoal, é então. Aqui não tem nenhum problema na máquina. Eu fiz uma limpeza nela só. E passei um pouquinho de graxa, pouquinho, só pra manter a engrenagem funcionando direitinho. Eu vou fechar ela agora e vou ver se vai tá travando ainda. Aí eu finalizo o vídeo com vocês. Pra fechar, você vai fazer da mesma maneira que você tirou. Vai encaixar aqui, deixa posicionado, centralizado aqui, esses dois botões. É só colocar. Encaixou assim, encaixou lá. Aqui eu tô com uma mão, mas é muito simples de fazer isso, tá? Aí, encaixou. Eu vou fechar aqui, eu vou ter que utilizar duas mãos aqui, senão não vai dar não. Mas é assim, encaixou aqui, empurrou pra lá, tá? Pera aí. Pronto. Não esquece de colocar o parafuso. Um aqui. E outro aqui. Lembrando que aqui nessa máquina, eu só fiz a limpeza e passei um pouquinho de graxa. Nem precisava, na verdade, tá? Mas eu fiz uma limpeza. A maioria dos problemas é limpeza, é sujeira que tá na máquina, tá? Aí só precisa, necessita de uma limpeza mesmo. Finalizar aqui. Já vou mostrá-la em funcionamento pra vocês. Não precisa apertar muito, até encostar tá ótimo. Não força a barra não, tá? Deixa eu limpar aqui também, antes de colocar esses parafusinhos. Já tira a poeira aqui, ó. Eu esqueci de avisar pra vocês, vocês têm que tirar esse daqui, ó. Isso aqui é só puxar, tá? E encaixar de volta depois assim, ó. É isso. Vou mostrar aí funcionamento pra vocês, tá? Gente, vou mostrar pra vocês como ficou agora, tá? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ficou a costura antes e a depois. Aqui em cima, quer dizer, qual que é a de cima? Essa que você fez agora. Isso. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tá perfeito o ponto. Qual que é o outro de ruim? Ah, você tá mostrando embaixo. Ó, tá vendo? Embaixo tava tudo embolado antes. A última... A última que ela fez, qual que é? Conta aí pra gente. Nessa risca de cima aqui, ó. Ficou perfeito o ponto, tá? É isso, pessoal. Então, a maioria dos problemas com máquina de costura, pode fazer uma limpeza nela, que já vai resolver, tá? Já vai ajudar muito, vai ajudar mesmo. Você pensa que a limpeza não resolve, resolve e muito, tá? E ali embolando, na caixa da bobina tem aqueles dois parafusinhos que eu mostrei pra vocês. Vamos ajustadinho ali, já vai resolver, praticamente vai resolver, tá? A gente tem... O pessoal tem agradecido muito por causa dessa dica na caixa da bobina. Muitas vezes você vai pagar aí, vai chamar um técnico e ele vai te cobrar 150, 200 reais pra dar uma olhada e vai fazer só isso. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, agradeço. Peço que dê um like, compartilhe, se inscreva-se no canal. E clica no sininho também pra receber notificações. Por enquanto agradeço e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.